As pessoas hoje não conseguem mais descansar a sua alma, não conseguem mais descansar o seu espírito. E esse é o problema de muita gente. Quando a pessoa não confia em Deus, Deus começa uma obra na vida dela, mas ela vive tomando a frente de quem? De Deus, ela é ansiosa. Tem gente que não consegue descansar mais. Não tem remédio mais que fazer feito. Ela não consegue dividir o que é que é vida espiritual. Ela não consegue dividir o que é que é casamento. Ela não consegue dividir o que é que é filhos. Ela não consegue dividir o que é que é ela. Ela não consegue dividir o que é que é o trabalho. Quanto mais ela vive nessa loucura, quanto mais ela vive nessa corrida de uma pessoa que vive sem a presença de quem? De Deus. Mais fome ela tem, mais sede ela tem, mais o buraco dentro da alma dela vai se aumentando, mais coisas ela vai buscando, mais insatisfeita ela vive, mais triste ela vive. E você descansa, você descansa a tua alma, porque você confia em Deus. Você descansa o seu espírito, porque você confia em Deus. Você descansa o seu corpo, porque você confia em Deus. E amanhã você está de pé de novo. Hoje meditando na palavra de Deus. Essa palavra me acompanhou o dia todo. E o dia todo o Senhor falou comigo. De quando Moisés esteve com Deus pela segunda vez, para receber pela segunda vez os dez mandamentos. Porque a primeira vez ele tinha quebrado lá, num ato de revolta, por ver o povo que tinha se corrompido e feito bezerro de ouro. Mas Deus, o Espírito Santo me fez notar algo que eu nunca havia percebido em tantos anos de leitura. Inclusive esse ano, esse ano eu já li o livro todo de Êxodo. Todo ano eu procuro ler a Bíblia toda. Mas hoje pela manhã, o Senhor falou forte comigo. Nesse versículo aqui. Essa palavra ficou na minha mente e no meu coração o dia todo. E essa palavra diz assim a respeito de Moisés. E ali esteve com o Senhor. Quando fala que ele esteve com o Senhor, quer dizer que Moisés estava na presença de quem? De Deus. Não comeu pão. Quer dizer, não comeu comida nenhuma. Mais forte ainda do que não comer comida nenhuma durante quarenta dias. Aqui não fala que Deus mandou ele fazer um jejum. Aqui não diz que Deus disse assim para ele, olha, para você estar na minha presença você não tem que comer nada. Não. Aqui diz que Moisés estava na presença do Senhor. E nesses quarenta dias e quarenta noites que ele estava na presença do Senhor, ele não comeu pão. E o mais forte ainda do que não comer pão, é praticamente impossível. Nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança. As dez palavras quer dizer, os dez mandamentos. O que me chamou a atenção aqui? Moisés ficou em jejum quarenta dias. Teve Elias que fez quarenta dias de jejum. O Senhor Jesus fez quarenta dias de jejum no deserto. Não comeu nada. Não bebeu nada. Não é isso? Sim ou não? O que me chamou aqui a atenção foi a que Moisés estava na presença de quem? E enquanto ele estava na presença de Deus. Eu quero enfatizar isso. Para isso ficar dentro de você como ficou dentro de mim. Durante quarenta dias, ele não comeu comida nenhuma. Não comeu pão, quer dizer, não comeu comida nenhuma. E mais além não bebeu água. Como é que uma pessoa consegue ficar quantos dias sem beber água? Quarenta dias. Quando você lê a Bíblia, você tem que entender, você tem que receber de Deus, qual é a revelação espiritual para a tua vida daquela palavra. Você tem a parte teológica da Bíblia, você tem a parte histórica da Bíblia. Agora você tem que tirar a parte espiritual. Mas você tem que entender, qual é a revelação que Deus nos traz para a nossa vida. O que Deus me mostrou meditando nessa palavra hoje? Ele não teve necessidade de comer nada. Ele não teve necessidade de beber nada. Pelo fato de ele estar na presença de quem? Ele não teve fome e ele não teve sede. Por que ele não teve fome e por que ele não teve sede? Porque a presença de Deus era tão forte na vida dele, tão poderosa na vida dele, que supriu todas as necessidades de Moisés, espirituais, emocionais e até mesmo o que? Físicas. Isso quer dizer que uma pessoa que tem a presença de Deus não sente fome, não sente sede. Não, não é isso que a palavra quer dizer. Eu acabei de falar para você que eu vivo bebendo água, inclusive licença, vou tomar mais um pouquinho. Todo momento. O que a palavra de Deus quer nos revelar aqui? Quando você está na presença de quem? De Deus. Deus supre tudo dentro de você. Deus supre tudo na tua vida. Você não vai ter necessidade de nada. De coisa nenhuma. E somente Deus. Somente quem? Somente a presença de Deus. É que tem esse poder de suprir tudo na sua vida. Você tem que entender o seguinte. Você tem um espaço aí na tua alma. Você que está aqui nessa noite. Você que está me assistindo agora. Você tem um espaço na sua alma. Você tem um espaço no seu coração. Que somente Deus pode preencher. Somente a presença de Deus que pode o quê? Preencher. Nada nesse mundo vai preencher. Ninguém nesse mundo vai preencher. Enquanto a presença de Deus não te preencher. Você sempre vai se sentir necessitado. Você sempre vai se sentir carente. Você sempre vai se sentir incompleto. Você sempre vai estar buscando alguma coisa. Você sempre vai ter fome de alguma coisa. Você sempre vai ter sede de alguma coisa. Você sempre vai estar dependendo de algo. Você sempre vai estar dependendo de alguém. De alguma coisa. Porque dentro de você tem um espaço. Que só a presença de Deus. Que somente Deus vai preencher. Só Deus cabe aí dentro. Não adianta você querer preencher com outra coisa. Tem muita gente. Ela tenta preencher a vida dela com o passado. Aí ela vive deprimida. Tem gente que vive no passado. Seja por causa. Seja porque ela acredita que o passado dela. O passado dela é melhor do que o presente dela. Ou seja porque o passado dela. Foi muito traumático. Muito ruim. E ela não consegue se libertar desse passado. Ela vive trazendo o passado para dentro dela. Ela vive se alimentando do passado. Uma pessoa que vive do passado. Ela vive deprimida. Ela vive angustiada. Ela vive amargurada. Ela não tem paz. Nós já temos outras pessoas que já é o contrário. Ela não se alimenta do passado. Ela se alimenta do futuro. Ela se alimenta do futuro. Ela se alimenta do que vai ser da vida dela daqui a 5 anos. Daqui a 7 anos. Daqui a 10 anos. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Isso é interessante. O que eu tenho atendido aqui. Pais que têm trazido seus filhos adolescentes. Os próprios jovens que vêm aqui na igreja. Uma geração jovem que, por estar se alimentando do futuro, está tendo crises existenciais, crises de pânico, crises de ansiedade, medo, problemas psicológicos, problemas espirituais. Estamos falando de pessoas de 16 anos, 15 anos, 14 anos, 17 anos, 18 anos. Que a cabeça da pessoa não consegue parar. O coração da pessoa não consegue parar. As pessoas hoje, as pessoas hoje não conseguem mais descansar a sua alma. Não conseguem mais descansar o seu espírito. Você sabe que nós, o ser humano, ele foi feito em qual dia? Qual dia nós fomos feitos? No sexto dia. Deus não fez a gente no primeiro dia, porque se Deus faz o ser humano no primeiro dia, ele ia se meter na criação. E esse é o problema de muita gente. Quando a pessoa não confia em Deus, Deus começa uma obra na vida dela, mas ela vive tomando a frente de quem? De Deus. Ela é ansiosa. Quando Deus criou Adão, logo depois que Deus criou Adão, veio o quê? Sétimo dia. Que foi o dia do... O dia do quê? O dia do descanso. Deus fez o homem, depois Deus descansou. Tem gente que não consegue descansar mais. Não tem remédio mais que faz efeito. Não tem rede social que faz mais efeito. Não tem amizade que faz efeito. Não tem trabalho mais. Você sabe que tem gente que está escrava do trabalho. Ela não consegue dividir o que é que é vida espiritual. Ela não consegue dividir o que é que é casamento. Ela não consegue dividir o que é que é filhos. Ela não consegue dividir o que é que é ela. Ela não consegue dividir o que é que é o trabalho. E ela vive nessa corrida desenfreada. Quanto mais ela vive nessa loucura, quanto mais ela vive nessa corrida de uma pessoa que vive sem a presença de quem? De Deus. Mais fome ela tem, mais sede ela tem, mais o buraco dentro da alma dela vai se aumentando, mais coisas ela vai buscando, mais insatisfeita ela vive, mais triste ela vive. Não consegue dormir, não consegue ter paz, não consegue aproveitar nenhum momento. Todos os dias são infelizes, todos os dias são difíceis, todos os dias são tristes, todos os dias são frustrantes, todos os dias são desanimadores. Hoje, daqui a pouco a pessoa, ela não tem mais motivo nenhum para sorrir, não tem motivo para ser feliz, não tem motivo para nada. Ela só vê o lado negativo de tudo. É a falta da presença de quem? Às vezes você fala assim, eu preciso disso aqui para me ser feliz. Eu preciso dessas coisas aqui para me ser feliz. Tem gente que tem o que você acha que você precisa ter, tem gente que tem muito mais, ela tem e é mais infeliz até do que você. Porque o que a pessoa precisa, acima de tudo, é da presença de quem? A presença de Deus supri tudo. A presença de Deus supri tudo. Moisés, quando estava na presença de Deus, fome e nem sede ele teve. Claro que a fome e a sede que ele não teve é física, a gente tem que levar para o lado, expirir. Aí você tem um dia difícil. Aí você tem um dia que as coisas não saíram como você planejou, como você imaginou que deveria sair. Você fica triste, você fica frustrado, você desanima. Você teve um dia ruim e porque você teve um dia ruim, você vai ter uma noite ruim, por causa que você faz da tua noite depender do teu dia. Você sabe que muita gente gosta desse salmo, né? Em paz eu me deito e logo pego o que? No sono, porque Senhor só tu me fazes repousar o que? Seguro. Parece até que Davi escreveu essas palavras quando ele estava vivendo o melhor momento da vida dele. Mas o título desse salmo é confiança em Deus na angústia. Quer dizer, confiança em Deus no momento da diversidade. Confiança em Deus no momento do problema. Então ele tinha um dia terrível, ele tinha um dia de tribulação, ele tinha um dia que ele estava sendo perseguido pelo próprio filho que queria matá-lo. Sabe-se lá o que é isso, mas se ele tinha um dia difícil, pelo menos à noite ele tinha um sono para dormir. Porque ele tinha a presença de quem? Então ele escreveu essas palavras em paz, me deito e logo pego no sono porque o Senhor me faz repousar seguro. E você descansa, você descansa a tua alma porque você confia em Deus. Você descansa o seu espírito porque você confia em Deus. Você descansa o seu corpo porque você confia em Deus. E amanhã você está de pé de novo. Amém? Amanhã você está de pé de novo. Amanhã você está de pé de novo. Quando nós temos a presença de Deus, a presença de Deus nos supre tudo. Há as lutas, há as adversidades. Inclusive Moisés estava vivendo um momento muito difícil. Que o povo tinha se corrompido. Mas ele foi buscar força na presença de quem? A presença de Deus nos supre tudo. Quando você tem a presença de Deus, você tem discernimento de espírito. Quando a pessoa não tem a presença de Deus, ela não tem discernimento. Aí ela tem um problema financeiro. Aí o problema financeiro dela se torna desculpa. Para ela ter um problema no casamento. Mas não é porque você tem um problema financeiro, que você precisa ter um problema no teu casamento. Que é a desculpa de muito casal. Não, são as dívidas. Não, eu estou muito estressado. Não, o teu estresse é a falta da presença de Deus. Porque se você tem a presença de Deus, você vai ter domínio próprio. Você vai saber dividir as coisas. E você não vai ficar descontando o problema em quem não é para você descontar. O casal tem que se unir. O casal não tem que brigar entre si. A gente não tem. Você tem os teus problemas. Eu tenho os meus problemas. Você tem um problema que você... Bispo, eu tenho um problema que eu não estou conseguindo resolver. O que é que eu faço? Não multiplique ele. Primeira coisa é não multiplicar. Porque tem gente que ela multiplica o problema. Você tem um problema financeiro, primeira coisa é fique só com o problema financeiro. Não arrume outro problema, por favor. Porque tem gente que ela tem um problema financeiro. Aí ela começa a brigar com a mulher. Começa a brigar com os filhos. Aí arruma. Você tinha um problema financeiro, agora você tem um problema com a tua mulher. Agora você tem um problema com o teu marido. Agora você tem um problema com os teus filhos. Quer dizer, você teve um dia difícil. Mas você blinda a tua casa. Você blinda a tua casa. Pelo menos quando você passa pela porta da tua casa, você tem o que na tua casa? Paz. A presença de Deus te dá esse discernimento. Ter paz. Ah, as contas estão atrasadas. Ah, a comida está... Não importa. Eu estou na presença de Deus. A presença de Deus sobre tudo. Ah, mas o culpado é o fulano. O culpado é o beltrano. Não importa quem é o culpado. O problema já está aí. E com Deus nós vamos resolver os... Use os problemas. Com Deus nós vamos resolver o problema. Amém? Você está com um problema de saúde. Você vai usar a fé em nome de Jesus para receber a tua cura. Para receber a tua vitória. Mas você não vai arrumar outros problemas. Se tem um problema de saúde não é desculpa para você ficar brigando, para você ficar discutindo, para você ficar frustrado. A gente tem a presença de Deus. Deus vai suprindo tudo. Amém? Nas redes sociais, você vai ver todo momento gente. Parece que... Por que as pessoas são tão deprimidas hoje? Porque as pessoas vivem se comparando com as outras. E parece que está todo mundo vencendo menos você. Parece que está todo mundo conquistando menos você. Parece que está todo mundo avançando menos você. Porque está todo mundo... Todo mundo só publica vitória. Ninguém publica derrota. Só publica felicidade. Então você entra lá no feed. Você vê lá. Aí vem o inferno e fala assim. Está todo mundo vencendo menos você. Está todo mundo conquistando menos você. Está todo mundo avançando menos você. Está todo mundo feliz menos você. Está todo mundo tendo um dia feliz menos você. Está vendo? Olha como é que a tua vida é péssima. Aí você começa a ter raiva de você. Você começa a ter raiva dos outros. Você começa a ter raiva da sua vida. E quando você começa a ter raiva, você quer encontrar um culpado. Agora, quando você está na presença de Deus, você sabe que Deus é contigo. Falei aqui outro dia, eu volto a repetir. O que Deus tem para você, ele não vai dar para ninguém. Amém? O que Deus... Repete para mim... Repete comigo. O que Deus tem para a minha vida, não vai dar para ninguém. O que ele tem para você, ele vai dar para você. Bispo, o que eu faço? Eu estou numa situação. Se coloque. Coloque Deus em primeiro lugar. Entregue a tua vida para Jesus. Te arrepende dos teus pecados. Te firma com Deus. Se você estiver na presença de quem? Você vai vencer qualquer situação. Você vai ter direção. Na presença de Deus, você vai vencer. Não vai te faltar nada. Vai haver lutas. Mas até no meio das lutas, você vai ter paz. Vai haver lutas. Mas até no meio das lutas, você vai estar bem. Você vai estar feliz. Que a sua felicidade não depende das coisas estarem dando certo. A sua felicidade é por você saber que a presença de Deus é com você. Amém? Saber que Deus é contigo. E ali esteve com o Senhor 40 dias. Moisés esteve com Deus quantos dias? Deus não quer estar com você mais 40 dias, não. Deus quer estar com você todo dia. Por isso que Ele nos deu o Espírito Santo. Não comeu pão, nem bebeu água. Não teve necessidade de nada. A presença de Deus era tão forte. Amém? Está faltando para muita gente a presença de Deus. Amém? 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 Amém?